E aí galera do canal Aquarius03, beleza? Quem tá falando é o Alexandre E hoje estamos aqui pra mais um episódio da nossa fala de água doce Hoje com o Daniel Herio Conhecido aí também como Paulistinha, Peixe Zebra, Bandeirinha e Bandeira Paulista Aqui na minha região é conhecido somente como Paulistinha Deixem nos comentários como vocês chamam ele aí na região de vocês Bom, a Paulistinha é um dos peixes mais indicados para iniciantes no aquário de água doce Pois é um peixe muito bonito e com resistência enorme E não são necessários aquários muito grandes para se ter um carduminho de Paulistinha Eu mesmo mantenho um aquário de 50 litros e um cardume de 10 E acho muito massa porque são peixes muito imperativos e muito mansos Depois que se acostumam com o local, ficam todos numa boa Eu indicarei uns 40 a 50 litros para se ter um cardume de no mínimo 5 indivíduos E no máximo 10 indivíduos Que você vai obedecer bem a litragem e vai poder colocar mais algumas espécies diversas Além das Paulistinhas Como você já percebeu, são peixes que devem viver em cardume Para se sentirem mais confortáveis no aquário A questão da relação com outros peixes são super tranquilas e não te darão nenhum trabalho nesse aspecto Nem em outros porque são peixes muito pacíficos A questão do pH, elas aceitam uma grande variação de pH Indo de 6 até o 8 Então não precisa se preocupar com o pH A temperatura é bom deixar ali entre 26 e 28 Que eles vão viver super bem no aquário Lembrando, tem um aquário com filtragem mecânica, química e biológica É sempre bom ter um aquecedor com termostato para manter a temperatura aceitável ali São peixes que se reproduzem com facilidade em cativeiro e são ovíparos Elas com 3 a 6 meses de idade atingem sua maturidade sexual, já podendo reproduzir O macho exibe rituais de casalamento antes e durante a desova Durante a corte, os machos nadam em círculos com as nadadeiras levantadas Próximos ao local de desova Para que as fêmeas os vejam No momento da desova, o macho nada em paralelo com a fêmea e envolve o corpo Provocando a liberação de óvulos e liberando esperma simultaneamente Os machos competem pelas fêmeas estabelecendo e defendendo territórios Os peixes parecem preferir locais com cascalho, vegetação e com água profunda para reprodução A Paulistin é muito valiosa para pesquisas científicas O seu genoma foi completamente sequenciado e é amplamente estudado para apresentar muitos genes Com funções semelhantes à espécie humana Atingem o tamanho adulto com 3 a 4 centímetros e a expectativa de vida vai entre 3 a 5 anos Vocês já devem ter visto Paulistinhas rosas em alguma loja de aquarismo aí na sua cidade Eu já ouvi falar que essas Paulistinhas passam por diversos processos químicos Antes de ficarem daquele jeito Então como eu sou contra eu não indico que comprem peixes assim Mas é... mas é isso aí o vídeo galera Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo rapidão, simples É um peixe para iniciante É... como eu tenho aquarco Paulistinha Pode comprar que vocês não vão se arrepender E é isso aí, deixa o like, compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo Tamo junto